Olá, bem-vindos ao canal Livres Curiosidades, e vamos mostrar as 13 imagens, para conhecer a bizarra torre do rei Alfred. Erguida em um campo inglês no condado de Somerset, no ano de 1769, está a torre do rei Alfred. Vista como uma loucura arquitetônica, a estrutura é feita com mais de um milhão de tijolos vermelhos. Mas o que ela tem de especial? Riqueza e arquitetura. A torre triangular com 50 metros de altura foi construída pela família de banqueiros Oari. E aqui é fácil de entender a tal loucura arquitetônica. Nada de projetos complexos ou belos, são construções erguidas por gente rica durante o auge do poderio britânico, com os objetivos de exibir riqueza e entreter os amigos. O último elemento a ser adicionado em 1769, ano da conclusão da torre, foi a estátua de 3 metros de altura do rei Alfred. Entre outros motivos para sua construção, estava a vitória do monarca saxão sobre os dinamarqueses em 878. O local onde está situada é lendário, já que foi ali que o rei teria erguido seu estandarte antes da batalha. Ironia do destino. Outros objetivos da construção envolviam homenagear o rei George III e comemorar o fim da Guerra dos Sete Anos, conflito que envolveu várias nações entre 1756 e 1763. Décadas mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, um avião colidiu com a estrutura, danificando significativamente os 10 metros superiores. Então, a torre, que visava exaltar o fim de uma guerra, foi avariada por outra. A reparação só foi feita em 1986, quando um helicóptero foi usado para baixar o novo cone no topo. Atualmente, a torre do rei Alfred é aberta a visitantes. Aliás, a escadaria interna permite chegar até seu topo. Confira as imagens. A reparação só foi feita em 1986, quando um helicóptero foi usado para baixar o fim de uma guerra, e a torre do rei Alfred é aberta a visitantes. A reparação só foi feita em 1986, quando um helicóptero foi usado para baixar o fim de uma guerra. A reparação só foi feita em 1986, quando um helicóptero foi usado para baixar o fim de uma guerra. A reparação só foi feita em 1986, quando um helicóptero foi usado para baixar o fim de uma guerra. A reparação só foi feita em 1986, quando um helicóptero foi usado para baixar o fim de uma guerra. A reparação só foi feita em 1990. Obrigado.